Quero muito ver relatos de vocês, se isso acontece com vocês também. Então, por favor, assistam esse vídeo aí com cautela. Vejam o replay que eu vou mostrar aí pra vocês, tá? O replay das partidas que foram duas partidas diferentes com críticos idênticos. E, basicamente, eu queria ver o que vocês acham sobre isso. E se vocês confirmam essa minha teoria, se vocês acham que tem alguma coisa aí mesmo, se não tem. Olá, eu sou o Newton, e depois de tanto tempo vendo esse ciclo se repetindo, de ganhar muitos troféus e depois descer muitos troféus, de ter tanta gente confirmando os mesmos resultados aí pra mim, e ontem eu ter tomado dois críticos idênticos em duas partidas diferentes para o mesmo jogador, eu resolvi fazer esse vídeo, e é basicamente uma teoria que eu vou mostrar com vocês. Não tô batendo o martelo falando que é uma coisa certa, mas também não tô falando que é uma coisa errada. Até porque talvez seja coincidência demais pra ser pura sorte ou puro azar, no meu caso, né? Toda vez que eu ganhei 10, 15, 14 partidas seguidas, que eu ganhei 300 troféus num dia, 200 troféus em um dia só, os próximos dois dias seguintes a esses foram dias de puro azar. Olha esse dia aqui, galera. Isso aqui foi anteontem. Sendo que antes disso, eu tinha feito, acho que foram 14 vitórias seguidas, ok? E muitas vezes, muitas dessas derrotas são por conta de azar, são por conta de crítico, não é mesmo? Então, assim, será que esse crítico realmente é um RNG? Será que esse crítico não pode ser manipulado assim? É tudo uma teoria da conspiração, certo? Mas depois de ter tanta gente falando que passa pela mesma coisa que eu, eu resolvi fazer esse vídeo e eu vou mostrar pra vocês o principal ponto. Preste atenção. Eu caí duas vezes contra o mesmo cara, ok? O mesmo time aqui, vocês vão ver. Eu caí duas vezes contra o mesmo cara. Agora, vamos ver o que aconteceu nessa partida aqui. Tá, pera, deixa... Ah, tá. Ó, joguei o escudinho no meu bicho, né? Pá, tanquei o escudinho. Beleza. Ok? Ok. Olha agora o que vai acontecer, galera. Preste atenção. Ele jogou duas Nitrolip, ok? Ele jogou duas Nitrolip. O meu Midliner tava numa situação que se eu perdesse ele agora, eu perderia o jogo, né? Por isso que eu joguei essas cartas aí. E olha só. Tomei um crítico na Nitrolip. Passou um turno. No próximo turno, o bug dele vai fazer o quê? Vai critar na Snail Shell. Não que esse crítico desse bug fez muito sentido, né? Não que fez muita diferença. O jogo já tava perdido aqui. Mas, vamos ver o que aconteceu na partida seguinte, que foi contra o mesmo cara. Olha só. Cadê? Beleza. Vamos dar o play aqui. A mesma coisa acontecendo. Pá, 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 pá. Eu perdi meu front line. Ok. Parece que ele tá puxando até as mesmas cartas. Eu não parei pra olhar se ele tá puxando as mesmas cartas. Porque o que realmente importa é o que vai acontecer nessa situação de agora. Que é o quê? A mesma situação. Não posso perder meu midline nesse caso aqui. Porque se eu perdê-lo, eu perco o jogo. Mas, de uma certa forma, eu acho que eu ia perder ele de qualquer forma. Mas, olha só. Ele jogou duas Nitrolip de novo. Presta atenção. Prestei muita atenção. Cara. Eu tomei crítico quando o cara jogou duas Nitrolip de novo. E aí, passou um round. O bug dele jogou um Snale Shell. Vocês adivinharem o que vai acontecer. Ele gritou na Snale Shell também. Agora. Não é coincidência demais. Assim, muita coincidência. Primeiro. Toda vez que eu subir tantos troféus assim em um dia só. E tiver uma win rate aí. Sei lá. Perder só seis partidas no dia. Ou perder só cinco partidas. Teve dia aí que eu fiz dezesseis vitórias seguidas. Inclusive, foi o meu recorde de partidas seguidas, ganhadas. Todos os dias. Desde que eu jogava com aquele timinho de planta, besta e peixe lá. Aquele time que eu jogava em escolinha até. Todos os dias que eu ganhava muitas partidas assim. Eu passava os dois próximos dias numa maré de derrotas. A pior era no dia seguinte. E no segundo dia depois desse. Eu ainda ficava com saldo positivo. Mas eu já começava a recuperar as minhas partidas. E olha só. Todas. Literalmente todas as vezes que eu ganhei tanto troféu assim. Eu passei os dois próximos dias perdendo esses troféus que eu ganhei. Foi assim quando eu saí dos dois mil para os dois e duzentos. Quase dois e trezentos. Foi tipo assim. Duzentos e cinquenta troféus em um dia só. Se eu não me engano. Foi assim quando eu saí de mil e trezentos para os primeiros mil e quinhentos. É isso. Foi bem no comecinho quando eu comecei a jogar. Foi assim. Quando eu saí dos mil e quinhentos e bati mil setecentos e noventa e nove. Todas as vezes que eu fiz tantas partidas seguidas num dia só de vitórias. Ou que eu tive um saldo positivo muito, muito positivo. Os próximos dois dias foram dias de uma maré de azar incrível. Teve dia que eu tomei em quatro partidas seguidas. Eu tomei crítico no primeiro round que me fez perder o jogo. Quatro partidas seguidas crítico no primeiro round. Perdi minha front line. Não tinha carta suficiente dos outros três. Não tinha muito o que fazer mais no resto do jogo. Perdi quatro partidas seguidas assim. E não está diferente, ok? Não está diferente se vocês olharem para pensar... Pararem para olhar essas partidas aqui de agora. Olha só. Por que que sempre que eu ganho muitas partidas seguidas, as próximas partidas que eu jogo, eu tomo tanto crítico? Por que que sempre que isso acontece, eu dou um jeito de não puxar cartas assim? O RNG das cartas, eu estou até ignorando, entendeu? Porque o RNG das cartas para mim, muitas vezes você tem que tentar dar um jeito. Às vezes você realmente não vai conseguir ganhar uma partida, mas até que está de boa. Mas o crítico, galera, o crítico geralmente ele vem para acabar com você mesmo. E por que que todas as vezes que eu ganhei muitas partidas num dia só, por que que eu perdi depois dos próximos dois dias? Por que que não teve nenhum outro dia que isso aconteceu, que eu não passei os dois próximos dias perdendo tantos troféus assim? Entendeu? Para vocês terem noção, anteontem, eu acho que foi anteontem, eu simplesmente não consegui nem fazer as cinco vitórias da missão diária com as energias que eu tinha. Eu tive que fazer mais partidas depois para conseguir fazer as cinco da missão diária, certo? Isso aqui já foi de ontem também, né? Ontem vocês podem ver aí que a gente começou a dar uma melhoradinha. E eu já disse para vocês, inclusive no outro vídeo, que eu não lembro que vídeo que era, e não era nem referente a esse assunto, mas eu fiz um vídeo falando que eu já estava pensando em gravar um vídeo pensando nessa teoria, mas eu pensei, ah, cara, eu não vou gravar isso, sei lá, eu não tenho como provar nada e tudo mais. E aí a coisa que fica na nossa cabeça agora é por que isso aconteceria, né? Por que que se o RNG do jogo pode ser manipulado para te fazer não ganhar tanta partida assim, inclusive muitas vezes você acaba caindo muitas vezes contra um time que tem vantagem contra o seu, ou quando você não acontece isso com você, você toma muito crítico, né? Que no meu caso é o crítico que mais pega. Por que que isso acontece? Por que que depois que você ganha tantas partidas seguidas, por que que você perde tantas outras partidas? E por que que tem tanta gente que fala para mim que está na mesma situação que eu? Que sempre que acontece uma coisa desse tipo, os outros dias eles também perdem muito, né? Bom, eu acho que eles deveriam ter um motivo se isso aí fosse uma... Se isso for uma verdade, né? Que eu realmente estou falando para vocês. Não estou afirmando que nosso X-Infinity é um jogo que manipula as coisas e X-Infinity é isso, é aquilo, não sei. Mas por que eles fariam isso? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que o nosso ganho de SLP está diretamente relacionado ao nosso ranking, né? E as nossas vitórias. Então, assim, num dia só você ganhou tantas partidas. Teve dia aí que eu fiz 300 SLPs só no... Não, não foi só no PVP, não. Mas foi 300 SLPs no dia que eu fiz. E eu estava jogando ali nos 2 mil troféus. Acho que foi quando eu rushei aqueles 2.200 troféus que eu até postei alguma coisa nas postagens do YouTube. Não foi vídeo, foi nas postagens. Mas enfim, eu fiz aí, galera, em um dia só 300 SLP. E depois desse dia que eu fiz 300 SLP, eu não ganhei nem 70 SLP na arena depois, porque foi horrível o meu... As minhas vitórias, né? As minhas derrotas, no caso. Concluindo a parte falando do SLP, qual a motivação deles em manipular o negócio, se isso aqui for verdade, né? Qual a motivação deles em manipular as suas vitórias e as suas derrotas? Basicamente, se você fizer muito SLP num dia só, você, sozinho, fazendo muito SLP sempre, você vai ter um poder de venda desse SLP bem maior. Então, se você vender isso de uma vez, você vai colaborar, né? E se isso acontecer com todo mundo, primeiro, pra alguém ganhar, alguém tem que perder, certo? Beleza, alguém tem que perder. Só que, se for uma pessoa só com tanto token na mão, essa pessoa, ela vai ter um peso maior, digamos assim, pra vender os tokens, porque quando ela for sacar, ela vai sacar tudo de uma vez. E isso acontece, isso poderia acontecer justamente pra eles meio que manipularem pra você não ter tanto token e não vender tanto token sozinho, assim, e não ter tanta gente com tanto token concentrado relacionado a tanta gente com poucos tokens. Mas assim, galera, sinceramente, eu também não consigo pensar em um motivo tão claro, assim, um motivo tão plausível pra falar, ah, eles realmente manipulam o RNG do crítico e não sei o que e tudo mais. Porém, eu tô fazendo esse vídeo porque eu realmente acho muita, mas muita coincidência o fato de todas as vezes que eu ganhei tantos troféus, assim, um dia só, eu perder eles todos e talvez até mais do que eu ganhei nos próximos dois dias, entendeu? E geralmente, geralmente não. Todas as vezes que isso aconteceu ali por volta do terceiro dia, se eu não comecei a ganhar e ter, ficar positivo de novo, eu pelo menos comecei a empatar ali a quantidade de partidas que eu ganhava e que eu perdia. Enfim, eu quero ver relatos de vocês, tá? Quero muito ver relatos de vocês, se isso acontece com vocês também. Então, por favor, assistam esse vídeo aí com cautela. Vejam o replay que eu vou mostrar aí pra vocês, tá? O replay das partidas que foram duas partidas diferentes com críticos idênticos. E, basicamente, eu queria ver o que vocês acham sobre isso. E se vocês confirmam essa minha teoria, se vocês acham que tem alguma coisa aí mesmo, se não tem. Porque, querendo ou não, galera, a gente não tem muito como ter acesso à programação do jogo, né? Se eu não me engano, não tem muito como você saber como que tá rolando os cálculos desse crítico e tudo mais. Mas, se fosse, por exemplo, um arquivo ali no GitHub que tem um código aberto, todo mundo poderia olhar e ver como é que funciona. Mas, eu acho que, no caso desse aplicativo que não tem, por o XInfinity, não tem o código todo exposto, né? Eu acho que não tem como alguém que manja, né? Até porque eu não manjo. Não tem como alguém que manja realmente pegar o jogo e dar aquela analisada ali no RNG. Enfim, é isso. Quero a opinião de vocês aí nos comentários. E, será que eu tô doido? Será que eu não tô doido das ideias? Não tenho noção. Mas, eu realmente tô achando coincidência demais todas as vezes. Literalmente, todas as vezes que aconteceu isso comigo. Até em times diferentes. E contas diferentes, inclusive. Isso acontecer, né? Eu acho coincidência demais. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.